E aí morador, tá tranquilo? Tá tudo de boa, tá tudo de sosse, quem tá administrando é o som capixava, tá ligado? Tá começando mais uma sequência de beat make do JC do Nova, esse filho é da puta do beatzinho afiado. JC, eu já falei pra você que não posso escutar esse beat que minha xereca pisca. Sai sair sua pão careca, deixa eu passar a visão que dia 8 do 9, sabadão, vai rolar rock dos amigos. A JC do Nova estará presente botando o couro pra comer, então vamos nessa JC, que solta logo essa porra que eu já quero embrasar. Vou dar um golpe especial, um super camê-ramê-ramê-ramê-ramê-ramê-ramê-ramê-ramê-ramê-ramê-ramê. Não, 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 me chama de amor, meu coração eu não te dei. Só te dei minha buceta, cem centímetros é direito. Cafada é meu sobrenome, só te amo quando eu gosto. JC, médicos, uso do jeitinho que eu gosto. Médico, força e com talento, estou ofegante, você percebendo? Bote maltrato, essa puta safada, quero jatada de leite na cara, mas calma aí, não goza agora. Quero você sacando minha xota, bota que bota, 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 bota que bota. Perereca não pode falar, perereca tem que balançar. 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 Oi, ela tá querendo dar os tal de faixa preta Ela tá querendo dar os tal de faixa preta Essa xereca os faixa preta vai passar Ela quer o JC, com medo de buceta Você tem que entender que ele é importante Mas tu marca a xereca nova da exceção de bonde Mas tu marca a xereca nova da exceção de bonde Come, 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 come Ela não me chama de alô, meu coração é bom de mim O jasco já sabe o que eu faço No meu barraco já sabe o que eu faço No meu barraco bota o colchão Taca o saco, bota o colchão Taca o saco, bota o colchão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aqui o zabebo da novanta tudai Se chamei, tu brotou Hoje é certo, vai sentar na pica meu amor Eu liguei, convidei Vinte minutos e você chegou Você vem de quatro, trava, pique, veque, cã Agora já me envolvi, eu vou te comer Amor E parabéns pra você que se ama em fuder Me arranha e começa a gemer Obrigado Agora para, fica de quatro E parabéns pra você que se ama em fuder Me arranha e começa a gemer Obrigado Sensaliza e fica de quatro Me arranha e começa a gemer Com quem fala essa mena é essa pica Que a ta fica e é impressionada Com quem fala essa mena é essa pica Ela atirou para a tcheca pra botar a boca Ela tirou pra boca pra botar na tcheca Vem pro baile do ACG, sarra no pentão da Göke Vem sentando e forte, vem sentando e forte Com esse porcentão e nó, aí tu senta no JC Que ele te catuca pode, pode vir da praia grande Sarra no quentão da corte, vem pro serra a mar Sarra no quentão da corte, vem aqui pro morro Sarra no quentão da corte, vem sentando e forte Vem sentando e forte, vem sentando e forte Com esse porcentão enorme Bec, Bec, Bec Parajo, parajim, WAPO E PIO, RAPO, toma silpensa de VAPO Parajo,ق, vi PIO, RAPO Toma silpensa de VAPO VAPO compazeseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseseses VAPO VAPO Aspirã, aspirã Vai jogando, vai jogando, vai jogando, epsilon Aspirã vai jogando, vai jogando, Vai flexionando Partido, o mundo tá ligado nela Vai novia, seu cacetar Muito piranha são piranha da puta Ela só quer se trançar, tá conquistando só de idade A piranha safada, ela é muito sapeca Preta atenção, fala que é safada Com fogo no cuma, com fogo na boca O J6 já passou a visão, ela acerta com as colega Se a mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Perereca, toma pica, toma pica, toma pica Perereca, toma pica, toma pica, toma pica Perereca, toma pica, toma pica Perereca, toma pica, toma pica E aqui... Peque, 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 peque Peque, peque, peque Rebola na minha piroca Peque, peque, peque Faz o que tu faz do melhor, sentado Peque, peque, se acaba gostosa Peque, peque, peque Eu sou putão e não há pé de amar Peque, peque É só um sexo depois tu vai ralar Peque, peque Lembrança a sua só guardei de tu sentado Peque, peque Lembrança a sua só guardei de tu sentado Mexe, mexe, mexe Joga a chanta pro JC Enquanto tá com o beat Mac Mexe, mexe, mexe Joga a chanta pro JC Enquanto tá com o beat Mac Vai, mexe, mexe, mexe Joga a chanta pro JC Enquanto explica o beat Mac Então senta Hum 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 Quem cavai Filha da puta Prende o bloco na Xota E fala que essa bica é sua Então senta Hum Hum Quem cavai Filha da puta Prende o bloco na Xota E fala que essa bica é sua Peque 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 Já você que tá tocando, agitando as meninas Vinte fideio rolando e elas entrando o clima Então aquece ae, já quis que ele chegou Então aquece ae, R&B Corre, avistou, 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 caralho, moleque Vai começar a putaria, vai rolar No bari do novo, as menina vai embrazar Vai começar a putaria, vai rolar J.C. tá tocando e as menina vai embrazar J.C. que tá tocando e as piranha enlouquece T.N. que tá cantando e as piranha se diverte T.N. que tá tudo nova porra T.N.A. T.N.A Jamela no zap, brota aqui, brota aqui no nova pra tu fumar um boldim Brota no ACG pra tu fumar um boldim Foi rapidinho, ela brotou, ou de xavô, ou marolou na onda, ela me chamou de amor Aí não dá, né JC? Aí não dá, né viado? Aí eu falei, venci pra ela, viado Se me ama, mama, amor, ora mama, amor Se me ama, mama, amor, ora mama, olha se me ama, mama, olha foi sua prova, prova, obrigado, né? Prova de amor, se me ama, mama, mama Toma peruque, toma leitada, toma peruque Toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada Se me ama, mama, amor, ora mama, se me ama, mama, amor, ora mama, se me ama, mama, olha foi sua prova, prova, obrigado, né? Prova de amor, se me ama, mama, mama Obrigado